Olá pessoal, aqui é Carlos Ricks do canal Glow Brasil e eu gostaria de informar você, que por acaso ainda não sabe, eu também tenho o canal Fala Pedal. Depois vai lá na descrição e visite o canal, dá uma curtida lá, segue a gente, estou precisando de uma força lá no canal Fala Pedal para ele decolar de vez. E hoje eu estou aqui porque essa é a semana Lixo Zero Brasil Nacional. São mais de 100 cidades participando. E eu sou embaixador Lixo Zero aqui no Guarujá. Qual a função do embaixador Lixo Zero? Arrumar uma embaixatriz? Não, a função é promover a ideia, o conceito Lixo Zero. E eu quero aproveitar todos os meus canais no YouTube para fazer isso. Por isso que eu estou aqui hoje de bicicleteiro, né? De ciclista. Quando você vai sair para pedalar, você precisa levar capacete, porque você precisa de luva, você precisa levar uma câmera reserva, porque você não quer ficar no caminho, certo? Maravilha, esse é o mínimo. Ferramentas, coisas do tipo. Beleza. Mas eu quero sugerir que você, ciclista, e também você, cidadão que não pedala, mas que anda por aí, como todo mundo, comece a levar no bolso dois saquinhos. Pode ser dois saquinhos bem menores que esses aqui, para executar uma ação que é fundamental nos nossos dias. Diminuir o número de plástico que está chegando nos nossos mares. Cada um de nós pode fazer um pouco. Não pergunte o que o outro fez. Pergunte o que você pode fazer para que o mar fique cada vez mais limpo e melhor para nós mesmos e para todos os animais da nossa querida natureza, da qual nós dependemos. Você leva dois saquinhos. Você pega um saquinho, que vai ser o saquinho de lixo, põe na mão o outro saquinho, que vai ser a sua luva, recolhe o lixo, coloca o lixo dentro do saquinho de lixo, já deixa a luva lá dentro, fecha isso aqui e leva para a próxima lata de lixo ou para dar destino na sua casa, quando você estiver voltando do trabalho, caso na sua comunidade não tenha lata de lixo na rua à disposição. Um pequeno gesto pode fazer uma diferença enorme. Só o exemplo que você está dando, as pessoas vão ver. Nossa, olha o que ele está fazendo. Puxa, eu também posso fazer isso. Só isso já valeu o mundo. Então, vamos praticar, gente. Cada ação conta. Cada ação conta. Vamos, primeiramente, cuidar super bem dos nossos resíduos, do lixo que a gente gera. Vamos tentar gerar menos. E vamos recolher o que a gente puder, por onde a gente passar. Eu trabalhei em hotelaria no exterior e a gente tinha um mote. Era clean as you go. Limpe enquanto você está indo. Porque se o teu chefe passasse atrás de você por um corredor e achasse um lixo no chão, você ia ter que responder o que aconteceu. Porque se você passou por ali, aquele corredor tinha que estar brilhando. Será que a gente não pode fazer isso com o nosso planeta? Eu acho que pode. Conto com você. Visita lá a Fala Pedal, dá uma curtida lá, ajuda o canal a crescer. E faça a sua parte. Cuide bem do seu lixo. E faça um pouco mais. Recolha o que você puder. Vamos lá. Cada ação conta.